LADIS AND GENTLEMAN Falando inglês hoje E eu comi tapioca Eu fui fazer umas fotos aqui e aí eu trouxe um colarzinho É de verdade, a gente criou essas ostras aqui em casa No quintal A vida é muito tenso Aí quando você chega na internet você não quer mais coisa de tensão Não quer tensão Galera vai brigar no twitter, vai brigar no whatsapp com a família Ah não, eu brigo no twitter Você quer coisa pra relaxar, você quer os vídeos que te relaxam Também, mas hoje a gente vai ver vídeos que te relaxam Do República que já te relaxam Então é uma relaxei Tem uma pergunta ao digníssimo casal Vocês são pessoas estressadas? Olha eu não era não, mas ultimamente eu ando Minhas costas tão meio travadas aqui assim De stress A minha é de RNA de disco mesmo Bem, independente da resposta Hoje eu trago vídeos gostosos de se assistir Obrigada João A gente te ama Satisfação, harmonia, hipnose, tranquilidade Que que tem hipnose? Satisfação, harmonia Beleza, hipnose Tranquilidade Não tem que ter a vida de cachorro, se eu não tiver a vida de cachorrinho Vou pegar aquele todo estrupiado Tá sem pelo, tá cheio de puga, cheio de perepa Aí cuida o dele e ele fica novinho Aí fica sorrindo com o rabinho balançando Foi mais ou menos isso que eu fiz com você né meu bem Lembra? Vamos começar Senhoras e senhores, solenemente Interrompemos esse vídeo Porque essa é a hora do Momento Alura Foi lírico, porque era solene Não A Alura é a plataforma online na qual Com um plano só você tem acesso a mais de mil cursos De repente tem alguma coisa que você queria aprender Há muito tempo, uma coisa que pode até te dar Sei lá, uma profissão nova Essa é a sua chance de aprender no conforto do seu lar Tipo curso de programação É uma habilidade que tá sob muita demanda atualmente Se souber escrever uma linha de código De repente você já tem mais chance de conseguir um emprego Uma linha só não né gente Aprende direito que faz mais de uma linha Isso foi uma hipérbole Metáfora Aqui você tem curso de um monte de coisa Incluindo a linguagem de programação mais popular no momento Que é Python Você quer escrever um programa? Você quer ensinar a máquina como fazer alguma coisa? Essa pode ser a sua chance agora E a melhor parte Se você usar o nosso link que tá aqui na descrição Você tem 100 reais de desconto no plano Premium Plus E tem desconto nos outros também? Dá uma olhada lá Essa pode ser a sua chance de aprender aquela habilidade Que você tá querendo aprender há muito tempo? Tipo falar rápido Igual eu tô falando assim Muito rápido mesmo, entendeu? Não tem curso na loura pra isso Mas eu consigo falar muito rápido Só quando eu falo muito rápido assim Que eu falo sem errar Se eu tentar falar calma, eu não consigo Tecnica de interromper Isso vai ficar legal né? Eu não interrompi, desculpa E a Nilce também precisa de um curso De aprender como fazer coisa legal Quando começa a falar rápido E me interromper pra você ficar mais... Obrigada Sai com o vídeo Não basta pilotar bem Tem que apreciar a vista É o que eu digo pra todo mundo Ué essa ponte aí? Em São Paulo né não? Não é a ponte estraiada lá que é de São Paulo? Não tem uma ponte não né? Não é de São Paulo não Tem muita... Gente Eu acho que... Não, não é Eu pensei em comprar um treco desse uma vez Só que eu desisti Porque virou... É tipo, é ilegal no Canadá É ilegal Se a gente morasse em outro lugar Eu nunca lembro o nome Olha isso Não sei o que é PV Mas na verdade isso daí existia anti-drone Porque isso aí já tem há muito tempo gente que faz isso É Aqui no Canadá agora você tem que tirar a licença de piloto E não só isso Você tem que seguir todas as instruções de segurança Pra quando você estiver voando Você tem que ter inclusive O seu iPad tem que estar do lado Ligado na torre de comando de controle de tráfego aéreo Porque se tiver alguma emergência ou alguma coisa Eles vão te avisar por lá E você tem que ter um jeito de se comunicar com eles também Controle aéreo Eu estou voando o meu tronizinho aqui Desculpa Terminei sem saber o que era Mas ainda estou hipnotizado É essa parte da hipnose Forjando metal Forjando metal Na metalurgia que forja metal Metalurgicamente Isso é uma forja E é uma máquina hidráulica É exatamente A prensa hidráulica É a prensa hidráulica É isso aí está forjando porque está tirando as impurezas Toda vez que você bate essas sujeiras É porque está tirando a impureza do metal A gente já aprendeu isso aqui Mas por que você está fazendo isso com o pobre do metal? Ele era grande e está chato agora Não, provavelmente a próxima forma na qual ele vai entrar Exatamente precisa daquele formato Entendeu? Por isso que está passando O que vocês vão fazer? Parafuso Aí pega e faz um parafuso com um negócio desse O que é de metal que você precisa de uma coisa sólida desse jeito? Forma de pudim Caramba, é assim que faz forma de pudim? Vai sair um parafuso daí Não, ali ó Não, você juntou um com o outro É uma rosquinha Bonito, né? Se tira alguma impureza aí não tem mais Está tirando tudo Vai acabar com o negócio É um que isso? Vai fazer o que com isso? Não, tem muita impureza no metal quando você faz assim Tem que tirar tudo mesmo Porque senão ele quebra É uma roda de carro É, eu vou ficar sem saber o que que é João, isso está me deixando mais estressada É assim que a minha avó batia a massa Em sotaque italiano Is the only family is very good Como they stay Descascando tinta Isso é sorvete, não é não, gente? Vai ser tinta, Nilce Parece sorvete, gente Mas eu estou com medo do seu sorvete agora, Nilce Porque isso parece bastante tinta Ai, gente, isso é satisfatório mesmo Ai, isso é muito legal Isso é muito legal Como é que chama essa tinta? Aquela tinta emborrachada Acrílica Não, não, isso não é acrílico, não Óleo Qual que é o nome? Não é óleo também, não Acrílica Latex 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 Aposto que é ruim Que que é isso? É uma cobertura Ah, vai colocar cobertura no biscoito Cobertura de biscoito Que isso? Vai pintando o treco, velho É desnecessário fazer isso Isso é Porque vai pegar e vai jogar um treco por cima Tem que fazer isso com todos os biscoitos do pacote Gente, isso é muito trabalho É muito trabalho mesmo Isso daí não é um biscoito É obra de arte Eu vou ficar até com receita comigo E aí vai saber se isso é bom Isso aí é pra casamento Tá pintando de dourado Isso aí é pra casamento da rainha, de certo? Exatamente Isso aí é o biscoito da Lady Bede Beyoncé É do casamento da Beyoncé Quem precisa de impressora? A gente precisa comprar uma, inclusive, né? É porque eu preciso, de fato Ou você aprende a fazer isso daí, ó Caramba, véi Caramba, véi Por que que usa aquilo ali? Tá ajudando ele pra quê? Aquele negócio Acho que é o nível dele Pra ele saber a distância que ele tem que estar no papel Essas coisas Nossa Que domínio Caramba O cara é bom, véi Louco Louco, meu Ah, mas aí teve ajuda, né? Não, não, aí é Aí é fácil Aí é Aí é fácil Aí é tranquilíssimo Qual a dificuldade disso? Olha, cara Agora eu tô vendo a dificuldade disso Gente, sensacional Ah, não, não Isso daí eu consigo É cola, né? Ah, não, isso daí eu não consigo, não Não, mas eu não sei quem gosta tanto de Pringles Que fala assim Eu vou colocar logo na parede Mas você babou toda aqui, ó Eu tô pensando em Pringles, desculpa Friends Friends P komma-p Fresco Essa musica não é de lugar nenhum Pia-piau é do frente Pia-piau-piau-piau-piau-piau hãив H違hão de algum chaveiro por aí Hã? Que treco legal Como assim? Ah, ele vai Ele tá raspando no canto Ah, dá É porque tá saindo É É um efeito interessante, não é mesmo? Olhando a partir desse ponto, não pareceu tão difícil Quebra-cabeça de quebra-cabeça Eu não gosto de quebra-cabeça Eu acho simpático Mas com essas peças desse tamanho não é difícil Aí eu consigo, né Se fosse pecinhas, eu pensei que cada coisinha dessa fosse uma pecinha Aí ia ser difícil Mas essa daí Aí tá de boa, né, amigão? Muito de boa Aí eu faço também Ah, gente, João É satisfatório quando é desafiador Esse aí não é desafiador Terminando o puzzle mais difícil que eu já fiz Gente, o tamanho da peça é desse tamanho Não precisa entender, só apreciar Que ele não entendeu, aí ele não quer que a gente entenda Exatamente Quando a umidade é apenas correta É a umidade que tá gerando isso? Essas... esses efeitos aí de fumacinha É a umidade Sério? Mas por quê? Porque tá em contato com o negócio quente E aí faz pequenas nuvens em formatos de anéis Eu tô achando que isso é Photoshop Isso é montagem da NASA A Terra é plana Decepcionado que não virou Roda moinho É, tá certo também Ele tá desentupindo Parece ser nas calhas aqui de casa Ah, eu contratei o negócio pra limpar a calha Gente! Tava lagado a cidade inteira aí por conta desse negócio E agora se entupiu o cano Porque entrou todo o lixo Você não tirou o lixo? Vai virar um buraco negro Começou a sugar ele e sugar tudo Ô, ele botou o lixo pra dentro do bueiro, ué Eu tô ficando mais tensa ainda com esse vídeo do quê? Não tá atendendo o objetivo Eu tô tensa ainda Eu gosto de dar água descendo Mas entupiu o cano Você não sabe Meu namorado exagera um pouco com o aspirador de pó Caramba, parabéns e parabéns pro artista, né? Por que você não faz isso em casa? Porque a gente tem dois robôs pra fazer isso? É verdade Mas ia ficar mais legal se você fizesse Aí você ia me carregar o resto da semana De eu ficar com as costas dobradas E com tudo inflamado depois, tá? E reclamando Você quer isso mesmo? Não Eu sabia É melhor não Leon, é hora de dormir Respire fundo e foque Eu tô estudando muito disso agora E eu vou virar o senhor sono Eu sou meio sonolento na vida Só que eu não durmo direito Hoje, essa noite, eu dormi demais 6 horas Ele acordou no meio da noite pra comer Eu aprendi a técnica de respiração pra acalmar Você puxa o ar duas vezes e solta uma Você tava respirando desse jeito essa noite também Então, eu tava tentando dormir Funcionou, porque logo você dormiu Exato Eu tô aprendendo Esse bolo não acaba nunca, gente Tá em looping, Deus Essas coisas que não acabam também me dão stress, gente Tem que acabar as coisas Esse negócio assim, passando Você puxa duas vezes e solta uma Nossa, você fica relaxado mesmo Tenta aí, faz, sério, sério Vai comigo, ó Caramba, o bolo Relaxa Essa é a sininho Eu tô falando Fica aí a dica pra você Fica aí a dica Eu tô aprendendo Esse daqui é o ASMR do Leon Fazer aquele barulho de boca de ASMR Tem gente que odeia isso Nilce, você tem que aprender a relaxar Você tá muito tenso Vai me dando uma irritação Deixa eu te dar uma dica Você fala que eu tô tensa Só eu posso falar que eu tô tensa Não gosto que falem que você tá muito tensa Não, se eu falar que eu tô tensa Sou eu falando que eu tô tensa E tudo bem Agora se a pessoa vê que você tá muito tensa Eu vou vontade de não Isso é coisa de gente ter É isso, gente A gente espera que você tenha gostado desse vídeo Se inscreva no canal E aqui embaixo tem outros dois vídeos para você Assistir Até a próxima Passar verde Fique em todos Tchau 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 Tchau